Nós dois sorrindo, hoje o meu espírito perdeu o sentido Somente um oceano de palavras, mas um deserto de silêncio fica nada E só um beijo a quebrar A vida curta, pra piorar as coisas é só viver no som E como eu busco aproveitar o teu tempo Somos tão jovens, vamos viver o momento O ideal não vamos fugir daqui Nós dois correndo, morrendo aqui Dane-se o mundo ao nosso redor Vamos de ponto ao nada, formando pela estrada Sempre na mesma direção Tempo no meu lado, já não importa mais futuro ou passado O que nos resta é o aqui e o agora O que os outros pensam, nós jogamos fora Apague a luz, vamos fugir daqui Nós dois correndo, hoje o meu espírito Dane-se o tempo e a alma se dá Dane-se o tempo e a alma se dá Dane-se o tempo e a alma se dá